Nem mesmo as brincadeiras de criança Mas que a garotinha loira tem elasticidade Isso ela tem Ninguém pode negar, né? Aquele caso foi sem querer Já aqui, trouagem na maldade Não há ninguém Nada, né, gente? Isso não se faz, não Quando a amiga quer aparecer mais do que você na gravação A gente faz passar aquela vergonha E aí, para tirar ela de cena Corrando do sofá E aí, desliga, hein? Ah, a maluquice tem limite, né? Imagina ficar assim, preso nas asas do avião Tá louco Não tem coragem nem de ficar lá dentro Pelo menos o cenário é bonito Olha, o céu azul maravilhoso Imagina o medo, hein? Oxe Que horror Essa maluquice não é privilégio dele Tem mulheres com o mesmo sangue frio O que é isso? Inacreditável, hein? O passo é longe de uma brincadeira dessas Não dá, não tem como Esse aqui é ainda mais doido Ele fica na asa Mas de cabeça pra baixo Socorro, hein? Doideira Medo é a palavra-chave desse vídeo Cruz, credo, hein? Imagina um salto assustador desses Ao infinito e além Que horror Olha essa altura E olha essa distância Mais um salto assustador